Hoje comemoramos 189 anos da briosa Polícia Militar do Estado da Paraíba. Quero parabenizar todos os policiais, homens e mulheres que defendem a sociedade paraibana, mesmo com risco da própria vida. Tenho certeza absoluta que os senhores e as senhoras têm um soldado na Assembleia Legislativa do nosso querido Estado. Dia 3 de fevereiro de 2021, porém, não temos nada a comemorar. São mais de uma década de respeito aos policiais e bombeiros militares do Estado da Paraíba, bem como toda a segurança pública. Precisamos de atenção, precisamos de respeito por parte das autoridades competentes. Fizemos todos os apelos possíveis ao governador e aos poderes constituídos. Continuaremos lutando de outurnamento com a segurança pública de qualidade para você, cidadão, e aos 223 municípios do nosso querido Estado do Paraibão.